A cidade de Lisboa também é uma das mais importantes do país no que toca a futebol, já que é a cidade de Benfica e Sporting. E é também a única cidade do país que tem dois clubes grandes, o que faz alguma confusão a algumas pessoas. Por exemplo, no Porto, quase a gente é do Fóculo do Porto, em Braga, Sporting Braga, e em Leiria... em Leiria não ligam muito a futebol. Agora, o que faz confusão a esta gente é a maneira como as pessoas de Lisboa escolhem o seu clube. E é que está. Não escolhem. A escolha de clube em Lisboa é feita mediante características de cada um. A saber. Características para ser adepto do Benfica ou do Sporting. Do Benfica. Ter um pai bêbado. Gostar de levantar a mão à mulher. Estar habituado a comer com as mãos. Do Sporting. Ter mais de seis nomes. Perceber mais de golfe que de futebol. Achar piada a ter um presidente que percebe mais de golfe que de futebol.